E aí, galerinha do grupo, beleza? Ivo Ajunaro novamente aí, certo? Hoje, vou mostrar pra vocês aqui as primeiras impressões do Ignite, beleza? Vamos lá, galera! Eu não vou mostrar como instalar ele, porque é muito simples, é só extrair o arquivo que a empresa mandou por e-mail e instalar ele. Não tem esse segredo todo. Então, já vou abrir ele aqui pra vocês, beleza? Vamos lá, vamos lá aqui. Olhar o Ignite. Logo quando ele abre, ele abre nessa tela, galera. Beleza? Olha o que importa aqui nessa tela pra gente. Aqui são alguns estruturiais, só que estão em inglês. Algumas demos já gravadas, eu até mostrei uma pra vocês aqui no meu canal. O canal Jumbinha Teclas. E o bacana aqui, caso um dia você queira atualizar ele, certo? E o principal, que é a configuração de entrada e de saída de áudio, beleza? Pra que serve isso, essa configuração? Por exemplo, você comprou aí uma interface de áudio, uma Fast Track, uma da Behring, beleza? E quer configurar ela. Se você instalou o drive direitinho mesmo, né? Você vai encontrar ela aqui. Encontrar a sua interface de áudio por aqui. Certo? Caso você seja como eu, eu não tenho interface de áudio, infelizmente. Aí eu aconselho a usar o drive ASIO4AL. Que é esse aqui. É tanto que ele já tá reconhecendo o drive, ó. Até a minha voz aqui ele já reconhece. Feito esse processo. Ele deve vir em mono. O de vocês deve vir em mono. Você coloca ele em estéreo, galera. Certo? O estéreo é uma qualidade melhor. E você vai em close. E fecha aqui. Beleza, mano. Fez isso. Tá aí o Ignite. E agora, o que eu faço? Eu participo de uma comunidade, não, no Facebook. Em que é sobre o ML de Oxygen. Certo? E tem como. O Ignite, ele se configura, né? Com o Oxygen, com o K-Station, né? No outro vídeo eu deixei uma lista enorme de controladores em que o Ignite se automapeia, se autoconfigura. E pra se automapear com o Oxygen é simples. Você tem que ver se está no canal MIDI 1. Certo? Depois disso, você aperta aqui o botão Select do seu M-Audio, Oxygen. Vai apertando o botão Select até encontrar a opção P. Encontrando a opção P, você aperta tanto no mais como no menos pra encontrar a opção P10. Beleza, galera? Só funciona a opção P10. Achou essa opção, a P10. Aí é simples. É só fazer esse processo aqui como eu vou fazer agora no K-Station. Aperto nesse tecladinho. Vejam como está. Está tudo azul, né? Certo? Ele vai se automapear. Ele reconhece o controlador. O meu é o K-Station 38ES. E... Voilá! Reconheceu. Olha só, mas ficou diferente o Ignite. Já ficou cinza, né? Já reconheceu até o nome aqui. K-Station 38ES. Com o Oxygen é quase a mesma coisa, né? Tem que encontrar o P10. Multipliquei agora há pouco e também clicar aqui nesse sinal, nessa setinha. Beleza, mano. Vamos lá. Vamos reconhecer agora as partes desse programa. Porque o timbre dele é lindo, ó. Sabe a qualidade sonora do timbre dele. Certo? Eu mesmo acho muito bonito o timbre dele. Ele já abre com o timbre de piano e abre nessa opção de equalização, ó. Tem aqui o hard attack, a tonalidade, né? Tem todo um processo, ó. Um account. Certo? Você vai dando uma mexida, dando uma sacada. Que aqui já é um tipo de equalização do timbre. E além dessa equalização mais rápida, mais simples, também tem o FX, que é a equalização mais complexa. Você tem aqui os seus dois reverbs, né? Tem aqui compressor, equalizador, distorção, né? Delay. Ó, esse delay aqui, por exemplo. Vamos testar ele. Quatro, deixa eu ver aqui. Dois. Por exemplo. Ó, que louco, ó. Bacana, né? E você vai fazendo. Vai fazendo todo o processo aí, equalizando o seu timbre. Certo? E beleza. Essa área aqui é a área de equalização, Ivan. Tranquilo. Esse outro símbolo, o que significa aqui? Esse outro ícone. Aqui é a área dos timbres, né? Porque o Ignite, ele é um home studio. Você já tem aqui todos os timbres à sua disposição. Bateria, contrabaixo, um timbre das teclas, que vai envolver aí sintetizadores, pianos acústicos, né? Synths, né? São pads. Muito bom. Guitarra, timbre de guitarra. As cordas também são lindas, as cordas deles, ó. Saca só. Aqui está, ó. Ah, ok. Cinazinho demais, um novo timbre. Aqui, muda de um timbre pra outro, ó. Tá rupiando, eu vou trocar pro... As cordas, ó. Agora, como é que eu vou me ver a qualidade do sonoro. Particularmente, eu acho muito bonito a qualidade do timbre. Certo? Beleza, Ivan. Clica aqui nessa setinha e ele volta pra mais timbres. Timbres de brasa. Vou fazer aquele... Vou trocar um pelo outro, ó. Muito louco, muito bacana. E... Tá aí, galera. A quantidade de timbres é muito legal, ó. Chego na parte bacana também, que é a parte do áudio. Certo? Você pode estar... Por exemplo, caso você tenha a sua interface de áudio. Você espeta ali a guitarra. E vem aqui, ó. Sem o efeito ou com alguns efeitos predeterminados. E grava, né? Grava o áudio. Fica muito bacana também. A áudio da guitarra, do microfone, né? Certo? Beleza. A área do timbre. Aqui é a área da equalização do seu timbre. Aqui eu vou pular, que aqui é o mais importante. Vou mostrar aqui pra vocês agora o piano roll. O piano roll é pra... Você tá controlando o mid dele. Certo? Ó, por exemplo, ó. Deixa eu só baixar aqui. Esse é o metrônomo. Deixa o volume dele um pouquinho mais baixo. Pra não atrapalhar. Vou gravar um timbre de violino. Pra mostrar pra vocês aqui. Esse aqui. Esse violino. Olha que legal. Aperta a letra R. Ele já faz a contagem pra gravar. E tá gravado. Saca só. O piano roll é muito fácil. Você, tipo, não gostei dessa nota aqui. Vou e apago ela. Então, quero ela de volta. Você vai editando. De acordo com o gosto do freguês. Né? Ó. Você edita do jeito que você quiser a nota. Olha só. Tipo, mais pra cima, mais pra baixo. Vai ou volta. Né? Fácil, fácil de mexer. E de tá editando as suas músicas. Muito bacana. Aqui é a área da sensibilidade. Você pode colocar mais sensibilidade. Ou menos sensibilidade. Ele mostra, então. 70. 40. A sensibilidade. 120. Certo? E que é a área do lápis. Você escrever também. No piano roll. Certo? Vou fechar aqui que não ficou, né? Essa gravação. E... Você pode vir aqui, ó. Pode... Já postar direto no SoundCloud. Né? É uma plataforma de música muito bacana. Só é preciso você ter o Facebook ou o Twitter. Pra abrir a conta, ó. É muito fácil. Pode salvar em Wave. No formato. Certo? Pode salvar uma pastinha completa de DAW. E o que é interessante, galera. Pode salvar em MIDI. Como assim em MIDI? Nas próximas aulas eu vou mostrar a você. Tipo... Por exemplo. Você pode salvar a música que você gravou aqui no Ignite em MIDI. Transformar ela em partitura. Pode... Transformar ela... Pode usar outro timbre. Por exemplo, o timbre do Contact. Né? Muito bacana essa função. Vou mandar por e-mail. Mas o e-mail... A galera não usa muito. E agora chegamos ao ponto mais importante, galera. Que é isso aqui. Que eu deixei pro final. O grande final que é a parte dos Kits. Como assim, irmão? O que é Kit? O que é isso? Pra mostrar melhor o Kit a vocês, eu vou mostrar com um timbre de bateria. Pra vocês entenderem melhor. A grandiosidade, né? A grande sacada desse programa. Bateria, bateria de rock e aqui. Pronto. Bateria de rock aqui. Vamos voltar lá com o Kit. O Kit é o seguinte. O Kit são pré-gravações feitas pela empresa Ignite. Não são só uma ou duas, não. É uma porrada de pré-gravação. Olha só que loucura. Só de bateria. É um monstro. É o mar de mundo. Olha. Muita mesmo. Muito bacana. Sem contar que... Ali essa quantidade... Incrível. Né? Tá aqui assim. Opa. Condidade incrível. Você tem ainda sete ritmos diferentes. E cinco virados. Certo? Beleza. Mostra aí como é que funciona isso aí. Olha. Por exemplo, o Dó. Tá um pouco lento. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o metrônomo dele. Vou botar 160. Opa. Pronto. Olha como é que é a bateria. Vai forrar demais. 140. Pronto. Vai lá. Você vai embora Você vai embora, o céu é o limite Esse baterista aí é fera Loucura Vou testar outro kit aqui para mostrar a vocês Alternativa Vamos ver isso aqui Virada E você pode gravar Sai gravando esse kit Tem aqui a sensibilidade A intensidade A velocidade Vou gravar aqui para mostrar a vocês Fica uma bateria bem gravada Porque Eu mesmo, eu não sou um bom baterista No teclado E aí isso me ajuda muito Terminou de gravar a sua bateria Você pode Salvar ela Vem aqui nesses dois bonequinhos Salvar o áudio Por exemplo Bateria Teste Área de trabalho Tá só Tá só A wave dela já Bem salva Certo Deixa eu fechar aqui para mostrar a vocês Tá aqui Bateria teste E é ótimo E é ótimo Não posso trabalhar Fica bem gravado Certo E é isso galera Espero ter ajudado vocês Com esse grupo aí Nesse vídeo Perdão Com as primeiras impressões Sobre o Ignite Ficou alguma dúvida Deixe no comentário Embaixo Que eu respondo Valeu E até a próxima galera Tchau Tchau Tchau